Fala, Tanquinho e Tanquinha! Tudo bem? Rony falando aqui e eu tô mandando esse áudio inspirado pela publicação desse conteúdo que eu enviei aqui em cima a respeito de hipertrofia e dieta low carb. Quando eu enviei esse conteúdo, eu nem tava pensando em gravar esse áudio, mas me veio a ideia, veio a inspiração, então queria falar com você aqui rapidinho. Se você não sabe, eu sou o de vermelho na foto acima e o Guilherme é o que está de preto no thumbnail do vídeo. E o que eu queria conversar com você nesse vídeo é o seguinte, que é possível sim ter hipertrofia muscular na dieta low carb ou mesmo na dieta cetogênica, porque se você assistiu o vídeo ou leu o texto, vou mandar o link do texto aqui embaixo, que é basicamente o conteúdo do vídeo, só que em outro formato, você vai ver que a gente fala que existem três fatores principais pra haver hipertrofia, que é treino de força, seja com o peso do corpo, seja com os pesos na academia, porque se você não treinar, não vai adiantar você comer, seu corpo não vai saber o que fazer com os nutrientes, provavelmente se você comer demais sem treinar, você vai só engordar. O segundo item que é necessário é uma quantidade adequada de proteína, coisa aí de 1,5 grama de proteína por quilo de corpo ou mais, disso pra cima, e uma quantidade adequada de calorias, e obviamente isso varia bastante caso a caso. E além disso, descanso adequado também, né? A gente tem que dar um descanso entre os treinos, e esse descanso também varia dependendo do seu treino, dependendo do seu corpo, isso é bem pessoal. Mas não é sobre isso exatamente que eu queria falar, a respeito de hipertrofia e low carb e cetogênica, porque como você viu, dentre os quatro itens que eu citei, nenhum deles é carboidratos, né? E afinal a gente não precisa de carboidrato pra hipertrofia muscular. Você vai conseguir obter toda a energia que você precisa pra treinar da sua alimentação, via gorduras e mesmo aminoácidos das proteínas. Mas o que eu queria mesmo falar com você é a respeito de resultados. Como assim? É que a gente recebe muitas vezes mensagens de pessoas que falam, poxa vida, eu tô fazendo low carb há tanto tempo, não consegui emagrecer tudo o que eu queria, ou já tô há dois meses na dieta low carb e só emagreci 4 quilos, minha amiga emagreceu 15 quilos em dois meses. E por que eu tô falando sobre emagrecimento nesse post de hipertrofia? Bom, porque se você vê a foto acima, você vai reparar que o Guilherme tem mais massa muscular do que eu. E se você conhece a gente, acompanha, você já deve ter reparado nisso. E o que acontece? Então quer dizer que se você olhar só pra mim, você vai achar que dieta low carb não funciona com hipertrofia? Talvez uma pessoa bem desavisada, uma pessoa que às vezes tá querendo menosprezar os resultados dos outros, ou uma pessoa sem nenhum conhecimento, talvez diga isso. Mas a verdade é que não. A verdade é que eu não me comparo com o Guilherme. Eu me comparo comigo mesmo, o meu eu de ontem, o meu eu de um ano atrás, de cinco anos atrás. E eu vou mandar uma foto aqui embaixo pra você ter ideia do que eu tô falando. E eu vou contar um pouquinho da minha jornada aqui rapidamente. Eu, diferente do Guilherme, sempre tive dificuldade de ganhar massa muscular, sempre fui magrinho. E o Gui, não. Ele já sempre teve facilidade, tanto de ganhar massa muscular, quanto de ganhar gordura. Tanto é que o objetivo dele sempre foi o de emagrecer no primeiro momento. E depois de ganhar massa muscular. O meu foi o contrário, foi sempre de ganhar peso, ganhar músculos. Então, eu era muito magrinho, comecei a academia tem dez anos já. E no começo tinha muita dificuldade, fazia tudo errado. Bom, eu vou deixar um link aqui pra nossa história também, pra você ter ideia disso. E eu não preciso contar tudo. Mas basicamente eu tinha muita dificuldade. Aí uma época eu me deu a louca, fui nutricionista, comecei a comer pra caramba. E aí acabei ganhando peso, mas ganhando um monte de gordura. Que dá pra ver nessa foto minha que tem aí embaixo. Eu, claro que ganhei um pouco de músculo, mas ganhei muito mais gordura. E aí depois entrei na low carb. E aí emagreci. Voltei a ter um peso bacana. Só que aí eu aprendi a fazer de um jeito que era muito mais confortável pra mim. Um jeito que eu gostava muito mais. Tanto em termos de dieta, quanto em termos de treino. E é o que eu adoto atualmente. E eu percebi que não adianta eu querer forçar a barra pra comer de monte, treinar de monte. Que isso não vai fazer os músculos aparecerem do dia pra noite. Eu tenho que ir aos poucos, consistentemente, treinando e comendo decentemente. E eu faço isso há anos. Como eu falei, eu treino há 10 anos. Eu sigo low carb já tem 5 anos. Então, se eu tivesse pressa de querer ter os resultados e tivesse desistido lá atrás porque os resultados não vinham. Eu ia ter desistido e não ia estar aqui hoje. Não ia estar com os resultados que eu tenho hoje. E com certeza eu tô com o meu melhor shape desde que eu comecei a me preocupar com isso. Mesmo a gente estando na pandemia e eu não indo na academia há quase 6 meses. Eu ando mantendo a forma em casa. Então, se eu tivesse lá atrás me comparado com o Guilherme e falado Poxa vida, eu não tenho os resultados dele e isso não é pra mim. Vou parar de me esforçar. Eu não estaria agora ciente, né? Me olhando no espelho e falando, caramba, tô com o melhor shape que eu já tive e sei que eu vou evoluir. Porque eu vou continuar treinando. Então, eu já treino agora há 10 anos e daqui 10 anos vai fazer 20 anos que eu treino. Então, o mais importante é a consistência, é focar no longo prazo. Porque o tempo vai passar de toda forma. E além da consistência, é importante se comparar com você mesmo, com você mesma. Então, se a sua amiga emagreceu mais, não desanima. Ela é uma pessoa, você é outra. Se passou um mês e você só emagreceu meio quilo, não desanima. Daqui 3 anos vai ter passado 36 meses. Então, se você emagrecer meio quilo por mês, serão 18 quilos nesse período, né? Claro que não é constante assim, mas é só pra você ver que você vai estar sempre evoluindo se você estiver fazendo a coisa certa. E além de evoluir, você vai estar deixando de fazer malefícios pra você. Se você estiver comendo adequadamente, se exercitando, você não só vai estar ganhando, como vai estar deixando de perder. Então, é muito importante pensar nisso quando a gente tiver dúvidas sobre o que a gente está fazendo. Faça o correto, foque em comida de verdade, uma exceção aqui, outra ali. Treine, durma bem, se exponha ao sol. Faça o que você sabe o que é certo na maior parte do tempo e faça isso consistentemente, porque daqui a algum tempo você vai ter desejado começar hoje. A gente vai se arrepender de fazer a coisa errada. Pode ser que o arrependimento não venha amanhã, que não venha daqui a um ano, mas se você estiver fazendo um monte de coisa errada com a sua saúde, esse arrependimento, uma hora vai chegar, uma hora vai chegar a conta pra você pagar e o preço não vai ser legal. Então, faça o que você sabe que é certo, acredite no longo prazo, se compare com você mesmo, que você com certeza vai gostar do que você vai ver daqui a algum tempo. Tá certo? Então, era esse o recado do sábado. Ficou aí quase um podcast com nove minutos e eu vou mandar os links aqui embaixo. E se você gostou dessa mensagem, então compartilhe com as pessoas que podem se beneficiar de ouvi-la também. Um forte abraço e tenha um ótimo final de semana!